A esposa de Napoleão tinha uma amiga conhecida como propriedade do governo, porque ela havia dormido com vários ministros de Estado. Curiosidades estranhas e bizarras sobre figuras históricas. Parte 8 Stephen Hawking, o aclamado físico, adorava frequentar clubes noturnos. Ele já foi visto deitado em uma cama totalmente vestido com duas mulheres nuas dançando em cima dele. Essa é uma maneira diferente de estudar buracos negros. Pitágoras fundou uma seita que proibia o consumo de feijões e acreditava que você nunca deveria comer fava, pois eles causavam gases e expelir gases tirava o fôlego da vida. Julie Dobini era uma famosa cantora de ópera francesa do século XVII, que uma vez fez os votos sagrados para entrar em um convento só para poder dormir com uma freira. Ela também tinha o hábito de seduzir mulheres em festas, o que levava seus maridos a desafiá-la para um duelo. Ela era uma duelista experiente e ceifou a vida de alguns homens dessa forma.